Este vídeo descreve cenas de violência e outros assuntos delicados. Recomenda-se cautela e descrição ao assistir. Também pode conter temas e imagens inadequadas para pessoas sensíveis. Se você está sofrendo algum tipo de violência ou lidando com pensamentos violentos, procure ajuda especializada. Ajude o Tribunal Brasil. Curta, comente e se inscreva no canal. A excelentíssima juíza, a qual é o segundo júri que nós fazemos juntos. Doutor Cícero, temos uma história hoje sendo construída e o doutor, né doutor? Gostaria de cumprimentar meus pares, nossa banca de defesa, cumprimentar a douta, a promotora, promotor, a guarda, os policiais que aqui estão presentes, os acadêmicos, cumprimentar os advogados, a família da vítima, a família do réu. Gostaria de cumprimentar os servidores da justiça, a todos que nos deram uma excelente recepção, café, água, almoço, merenda, e cumprimentar vossas excelências. Vossas excelências hoje que estão com uma responsabilidade muito grande de julgar esse crime. Um crime, excelências, que fazem cinco anos que o Cássio está calado. Mais ou menos cinco anos. E hoje a defesa dele, após cinco anos, vem dizer para vossas excelências que o crime que o Cássio cometeu não era para ele ter cometido. A defesa hoje do Cássio, ela quer que vossas excelências condene ele pelo crime que ele cometeu. Hoje o melhor trabalho para a promotoria, o melhor dia da promotoria, porque a defesa concorda com a promotoria que o Cássio cometeu o crime, o Cássio confessou o crime, e a defesa está aqui para dizer o quê? Como não era para ele cometer, que ele seja condenado de acordo com o crime que ele cometeu. Não era para vossas excelências dirigirem em alta velocidade, mas se cometerem um acidente dirigindo em alta velocidade, que vossas excelências respondam de acordo com o Código de Trânsito do Brasil, brasileiro, com o crime de Trânsito. Então, nesse caso aqui do Cássio Mangas, a defesa quer que ele seja condenado, mas de acordo com o que a legislação diz para ele nesse crime que ele cometeu. 50, 60, 70, forca. Não era mais para ele estar lá no CCE, lá onde os policiais ficam presos, porque lá é um hotel. Queria que o advogado falasse isso para os clientes militares que ele tem preso lá, dizendo que o presídio lá para militar é um hotel. E eu quero explicar a dinâmica dos fatos que aconteceram no depoimento da Graziella, que está sendo colocado aqui, tudo o que o Cássio falou, tudo o que o dono do kitnet falou e aquilo que a gente tentou tirar das testemunhas, que hoje é modo que elas começaram a dizer o que elas falaram lá atrás, falaram em outros dias. A Graziella, lá embaixo, a Graziella diz, ali lá, lá embaixo, Cássio durante a manhã, passa, deste dia, havia lhe dito em tom e voz baixa, que estava indo embora da casa, esclarecendo, eu e Emily estamos nos separando, que Cássio disse também, ontem à noite eu peguei o celular dela. O Cássio falou aqui, que de manhã, que depois que ele terminou com Emily lá, que eles conversaram, ela disse, não dá mais para morarmos juntos, ele confessou aqui, que ele saiu do quarto, ficou na área lá e a Graziella, prima da vítima, encontrou ele com o olho lagrimejando, está ali, e ele fala para ela, vamos nos separar, porque eu peguei o celular dela, ela estava mandando mensagem, está ali, para o ex-namorado dela. O Cássio disse aqui também, que terminada essa conversa, ele volta ao quarto com Emily, e diz para ela, falei para a Graziella, aí ela diz, não fala nada, senão eu não falo mais contigo, aí o Cássio resolve entrar na casa da família, onde estava a avó, as outras tias, os outros parentes, e falar para eles, nós terminamos, se ela falou isso pela manhã umas nove horas, ele entrou na casa da família umas nove e meia, Cássio diz que terminou de comunicar a família e volta para o quarto de novo, encontra a Emily arrumada dizendo, para a casa do papai, aí o Cássio diz, não, hoje é um dia pesado para mim, não dá para mim, vamos para a casa do papai e tal, e agora? A gente tem que dar uma satisfação para ele, o Cássio então resolve pegar a picanha que ele tinha comprado, a cerveja e o presente, e ir junto com ela, está no depoimento da Graziella aí, a Graziella fala que por volta de uma e meia, bem aqui excelência, que por volta de uma e meia, Emily Cassus, não, mais de cima, que por volta de meio dia e meia, viu o carro de Emily saindo da garagem e sabia que no carro haviam duas pessoas, pois tinha ouvido o barulho de duas portas de carro se fechando, que por volta de uma e meia, Emily e Cássio chegaram, tendo Emily passado direto para a casa dela, enquanto se dirigia para a cozinha da casa da avó, que nesse momento ela disse a todos ali presentes, Oscarina, André, Gisele, declarante, que estava se mudando. vocês viram o que o pai falou, que por volta de meio dia, elas chegaram por volta de meio dia, não dá para ver o horário direito, mas a Graziella diz que meio dia e meio de dois saíram da casa para ir para a casa do pai, o pai diz que chegou mais ou menos meio dia, não almoçaram lá, a avó também fala que eles não almoçaram lá, e eles voltam de volta a uma e meia, uma hora de tempo, na cabeça da Graziella, eles ficaram na rua, o Cássio disse aqui, o dono do apartamento disse aqui, que eles ligaram, na saída da casa do pai, eles foram lá, alugar um apartamento, alugaram um apartamento e voltaram para casa, a Graziella fala ali, uma e meia, eles chegaram lá, comunicaram para ela, para a família, o Cássio está se mudando, primeira vez que o Cássio entrou, ele disse que estavam separando agora, ele está se mudando, que por volta de 15 horas, que por volta de 15 horas, Cássio continuava fazendo a mudança dele, ocasião em que viu um irmão dele, e Cássio disse, olha, esse é meu irmão, essa testemunha é prima da vítima, ela ia inventar essa história de mudança que o irmão estava ajudando a mudar, está no depoimento, está nos altos, excelências, está tudo aqui nos altos, não foi invenção da cabeça dele, como querem demonstrar, mais embaixo, Emily apareceu, aqui embaixo, não, sobe um pouco, Emily apareceu, acreditando que era por volta de 16 horas, aparentando ter acabado de acordar, ocasião em que estava trajando um vestido, e se escorou num esteio que fica bem em frente à porta da casa da declarante, e ficou ali comendo algo, que nesse momento Cássio passou, se direcionando para a varanda da casa da dona Oscarina, e Emily olhou para ele, e depois olhou para a declarante, fez um gesto com os lábios, referindo-se a Cássio e disse, ele já vai fazer drama de novo. 16 horas, tem uma testemunha que diz, que a vítima estava lá fora vendo Cássio fazer a mudança dele, nos prints da conversa, que foram trocada com a Kelly, a Kelly pergunta nos prints, o Cássio está aí, e ela diz, não, ele foi na casa do irmão dele, Cássio falou aqui, que ele foi buscar o irmão dele para ajudar ele, e depois foi deixar, o Cássio falou isso. Nós queremos, como defesa do Cássio, ele sabe, ele falou por diversas vezes aqui, a merda que ele fez, a besteira que ele fez, ele falou aqui, ele sabe disso, se apresentou na delegacia, querendo responder pelo que ele fez, mas nós, como defesa dele, queremos que ele seja julgado de acordo com o que aconteceu ali, excelência. Olha, desde o começo desse homicídio, desse crime cometido pelo Cássio, desde o começo, não estão querendo julgar o Cássio de acordo com o que aconteceu, estão querendo, 70 anos, 200 anos, estão querendo fazer um crime, coloca o laudo para mim, por favor, estão querendo acrescentar no crime do Cássio coisas que não aconteceram, colocaram aí para vossas excelências julgar, hoje, julgar, hoje, aqui, hoje, para vossas excelências, julgar ele, mais um, mais uma qualificadora, meio cruel, na época do doutor Yassi, o meio cruel do doutor Yassi era o seguinte, pá, 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 e o terceiro, o quarto tiro foi lentamente, olha a narração do doutor para querer engolir, passar na garganta dos jurados, uma crueldade, porque o quarto o tiro foi disparado lentamente, o Cássio foi pronunciado e hoje está sendo julgado pelo meio cruel, mas o laudo, o laudo aqui, olha, o laudo de corpo de delito, necroscópico, não é excelência? Fala assim, no terceiro pergunta feita, na terceira pergunta, se a morte foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, tortura, ou por outro meio de exidioso ou cruel? Era para fazer a perícia no corpo e responder essa resposta, se houve meio cruel nesse crime? Coloca lá, qual foi a conclusão dos peritos? Ao terceiro, está lá, não! Prova técnica, excelência, nós não estamos apelando, nós não vamos apelar nada aqui, nós não estamos forçando uma leitura de português, uma leitura forçada, tentando levar a interpretação de vossas excelências errado, prova técnica. Se ele fez um mal para a família, que responda pelo mal que ele fez para a família. Se ele tirou uma vida de uma pessoa, que ele responda por ele ter tirado a vida de uma pessoa. Mas essa forma que ele tirou a vida dela foi meio cruel? Não. Desde o princípio, desde o começo, estão tentando fazer isso. A defesa do Cássio, excelências, ela quer mostrar para vossas excelências como o Cássio estava naquele dia. Como era que o Cássio estava? Várias testemunhas dizem que ele tinha, que o Cássio tinha, ele ficou abalado com a perda do pai. Depoimento da Kelly, em juízo, o áudio, 6 minutos e 12 a 6 minutos e 24, a Kelly diz, a defesa na época perguntou, a senhora informou agora, no final, que Emily lhe repassava informações de que Cássio tinha um comportamento depressivo. O que era isso? Como era essa... Como era? E ela disse, eu não disse isso, eu disse que ele tem tendência a quadro depressivo. Pelo fato de ter perdido a mãe cedo, pela autoestima baixa. E nós perguntamos para a Kelly aqui, eu nunca falei isso. Eu não sei o que gerou o maior rebuliço aqui, maior discussão, e nós tivemos que vir aqui trazer o notebook para mostrar para ela aquilo que ela falou na delegacia duas vezes. Ela falou lá no comando da PM, ela sendo policial militar, ela mentiu aqui, ela falou na frente do superior dela, lá do corregedor, e aqui ela mentiu. Nós temos prova que ela falou isso. Mas isso era motivo do Cássio ter perdido a mãe, e ter matado o Emily? Não era motivo. Segundo, é a perda dos pais, problema psicológico, escala excessiva. O Cássio Manga, excelências, ele sofria uma questão de escala excessiva. Bote o depoimento lá do Belfort. 136, inquérito policial militar. Está aqui, excelências. Depoimento do superior do Cássio, lá na corrigedoria. Olha o que o corrigedor pergunta para o superior do Cássio. Perguntado por qual motivo o soldado Cássio Mangas segue uma escala corrida, seria acionado sempre que fosse solicitado. E a respeito da liberação nos finais de semana, que dependeria do comandante, para que houvesse algum evento, seria acionado, sem problema, justificado. Foi chamado comandante dele, comandante Medeiros. E no depoimento do comandante Medeiros, aqui nos autos, excelência, o comandante Medeiros diz o seguinte, respondeu que era motorista e ficava no setor de transporte enquanto não estava no emprego de serviço. Mas estava à disposição para ser acionado a qualquer momento, de segunda a sexta. Trabalhava pela manhã das 8 às 13 e à tarde das 15 às 19. e no final de semana ficava sempre de sobreaviso. De manhã, das 8 às 13, olha, 8, 9, 10, 11, 12, 13. À tarde, 15, 16, 17, 18, 19. Quase 10 horas. Quase 10 horas de serviço e ainda ficava de sobreaviso. Sobreaviso para um saltado militar, um policial militar é ficar com o celular e não ter final de semana. Ele sabe que o comandante dele, missão dada, missão cumprida, a hora que o comandante precisar, ele quer mostrar serviço. O Cássio estava quase sem final de semana, sem lazer, por causa dessa excessiva escala. Ele estava sofrendo isso nesse dia. Os coronéis, os comandantes dele foram lá, indagados na corrigedoria por causa disso. Folha 351, coronel Medeiros. O que era mais que Cássio estava nesse dia? Traição. Não pode defender a honra para matar. A gente não está defendendo a honra. Longe de nós. Eu sou pai, minha esposa está aqui. Não quero que nenhum homem defenda a honra matando mulher. Eu quero que vocês julguem ele como ele estava naquele dia. Encontrou de madrugada a mulher da vida dele, a noiva dele, trocando nudes com o ex-namorado. Pela manhã, a noiva termina com ele. A avó falou, eles não almoçaram em casa. O pai falou, não almoçaram em casa. Ele está amanhecido. Ele está amanhecido sem almoçar. A noiva traiu. A noiva rompeu o relacionamento. E ele resolve alugar um kitnet e ir embora. Ela manda ele parar o carro, bora voltar. Mas agora não é para morar, é só para namorar. Tá bom, eu quero. Eu vou fazer tu esquecer ele. E ele está no sol quente, no dia dos pais. No dia dos pais. O que mais perturba ele, o que mais perturba o caço, é o pai. Que morreu só. A mãe recebendo o namorado dentro da casa, ele vendo aquilo. O pai morreu só num leito. E no dia dos pais, tudo isso aconteceu com ele. Mas não é motivo. Eu sei que não é motivo. Eu sei que não é motivo. A Graciele, eu mostrei para vossas excelências, três horas ele sem almoçar, no sol quente, estava fazendo mudança. A Graciele diz que a Emily passou por ele, ele fazendo mudança. Fez assim, olha. Já vai começar com o drama dele. Quem já passou depressão, quem passa por ansiedade, sabe. A chacota, é chacota. Ninguém, ninguém acredita. É frescura. A pessoa está com a cabeça a mil, mas é frescura para quem está fora. Olhe para mim, por favor. Se o doutor Cícero tivesse uma arma, na hora que ele explodiu com o Daniel, vocês viram? Vocês viram a cena? Pelo Daniel está andando de um lado para o outro, o Daniel não era a mulher dele, o Daniel não era a noiva dele. ele explodiu. Vocês viram? Todos que estavam aqui viram. E ele disse, eu sou um ser humano, eu tenho emoções também. E o Cássio? Quinta coisa que o Cássio estava passando ali naquele dia, relacionamento tóxico. A Kelly falou aqui, não dava para conversar quando o Cássio estava. A conversa dele era infantil. Ele só falava de relacionamento. Relacionamento de quem? Dos dois. O cara estava noivo, ele queria construir uma vida, e para ele era tudo. Relacionamento tóxico, porque a Kelly era amiga do Cássio com Emily, era amiga do Rafael com a Gareth. A Gareth também era traída pelo namorado. A Gareth descobriu e largou. E a Kelly era amiga desse ciclo aí, desse triângulo doido aí. Mas quem não tinha conversa boa para conversar era o Cássio. Quem não tinha conversa boa para conversar era o Cássio. A minha esposa cortou a relação de amizade desde um dia que uma mulher disse para ela que ela tinha que me largar uma outra. Viver a vida dela. Isso não é amiga. Que relacionamento que a pessoa vive é esse? Relacionamento tóxico. Ela fazendo na frente da Graziele, prima dela. O Cássio disse que viu, ele viu. Mas ele disse que eu aceitava isso porque eu amava ela. Já vai começar com o show dele. O que mais o Cássio passava naquele dia, excelências? Se submeter a um relacionamento mesmo ela gostando de outro. Tu aceita? Sim, eu aceito. Por quê? Porque eu vou fazer tu esquecer ele. Isso tudo num dia só. A juíza perguntou. Tudo isso aconteceu num dia só. Alugaram kitnet, amanheceram o dia. Tudo num dia só. E eu pergunto para vocês o que era para se esperar de um soldado militar. O que era para se esperar dele? A traição, ah, ele matou. Não. Estou falando das sete coisas aqui que eu apresentei para vocês. Porque a gente fica brincando com a cabeça do ser humano, excelências. Sabe? Querem condenar a qualquer custo. Querem colocar na forca, na fogueira, a qualquer custo. E por causa disso, em ver um homem com uma escala excessiva de trabalho e o Estado não fazer nada. O Estado não fez nada. Os amigos dele falaram que viram sinais e não fizeram nada. Esse mês, agora, um policial militar entrou por causa de carga excessiva no trabalho e matou dois amigos. Ele é bandido! Um policial civil entrou na delegacia e matou quatro. Ele é bandido! Mas será que ninguém está vendo que está sendo excessivo para eles? Porque o Estado rouba o dinheiro. O Estado não investe em política pública. A criança é roubada na creche, a merenda. É roubado o salário, o material escolar. Não é investido nessas áreas de risco. Aí depois manda o soldado ir lá resolver. Cresce o índice de criminalidade, o soldado vai lá resolver. Ele tem que ir lá. Porque bandido bom é bandido morto. Porque o soldado tem que ir lá. E o Estado aqui, olha. Cruzando o braço e chamando que a prisão para policial é um hotel. Eu queria que vossas excelências julgassem o Cássio, réu confesso, aonde a defesa dele pede a condenação dele. Mas que a condenação do Cássio, ela venha a ser de acordo com a legislação, excelência. Porque vossas excelências não estão julgando aqui um faccionado. Não estão julgando aqui um bandido de facção. Estão julgando um soldado porque o comando expulsou ele. Porque para o comando ele é um bandido. O comando largou ele de mão. Mas quer ver o comando entrar em luto se ele tivesse dado o tiro que ele colocou a arma na cabeça? Foi uma tragédia. Porque é essa tragédia que estava sendo anunciada. Mandaram ele para lá, para o centro. Cadê a página lá do andamento? Olha ali, excelência. Foi dada uma determinação por esse juízo pelo doutor Housley. Cumprindo determinação judicial, solicito o agendamento urgente. A data de avaliação psicológica e psiquiatra do acusado Cássio de Mangas Santos. Nunca foi feito. Nunca foi feito. Pediram para ele ser submetido, ele nunca foi feito. O comando mandou ele ir e ele começou o tratamento. Sabe o que o comando fez? Faz tratamento, mas no dia do tratamento tem que escala. Ele tinha que fazer tratamento no dia da escala dele. Ligaram para ele dizendo, tu vai pegar uma cela, Cássio. Volta para cá. E ele largou o tratamento de mão. Queremos que o crime contra a mulher diminua. Mas nós temos que socorrer aqueles que nos defendem pela madrugada. Os policiais militares. Queremos que o crime diminua. Queremos proteção, dormir tranquilo em nossa casa. Mas quando ele explode. Quando ele perde o controle. Ninguém procura saber o porquê isso aconteceu. Eu peço que vossas excelências com base no artigo 121, parágrafo 1º que diz caso de diminuição de pena se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social moral ou sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Vai ficar sem condenação? Não vai. Já perdeu a farda. Menino de família pobre que teve a maior dificuldade para entrar na PM. A PM praticamente adoeceu ele porque ele não tinha a capacidade que os outros têm. Perdeu a liberdade. Perdeu o emprego. Perdeu a mulher. Talvez até matem ele na rua porque é isso que hoje está se pedindo. No Brasil segue-se o princípio da segunda chance. É a segunda chance que prevalece. Mas aonde está? Está aqui na minha cabeça a segunda chance. Porque depois que a pessoa é condenada ela tem que ser mandada para onde? depois que cumprir a pena. Para a rua. Segunda chance vai ter que soltar. E como é que nós vamos soltar ele? Doente. Porque no presídio não tem tratamento. O presídio é um depósito de pessoas lá dentro. Como tratar? Cadê o comando para cuidar daqueles que passaram pelas fileiras? não tem excelências. Depois de todas essas coisas que aconteceram com o Cássio excelências depois de todas essas coisas aqui que eu apresentei para vocês que aconteceram com o Cássio ele pega a vítima pela última vez no celular dela. Xerife deu merda bora tomar cuidado se falou muito sobre premeditação aqui vocês viram o jeito que ele estacionou o carro? Está um jeito de quem queria matar? Falou muito sobre premeditação ele estava com ela dentro do carro armado porque que ele não matou ela dentro do carro e levou para a estrada? fala-se muito em premeditação vocês viram como ele estacionou o carro lá aquilo é o estacionamento de quem vai fugir levar para dentro de um portão esbandalhado que ele entra a primeira vez pega o controle e não funciona pega o segundo controle e não funciona pega o terceiro controle isso é excelência ele entra lá no quarto e ela fala a única palavra que não era para falar tu vai acabar igual o teu pai ou era chifre ou era morto no leito sozinho abandonado ativou nele ele explodiu pela lei pela lei e aqui olha ele foi dominado ele foi tomado por violenta emoção e nós pedimos aqui para vossas excelências essa noite que na hora de dizer sim colocar sim para condenar vossas excelências não deixem de analisar essa violenta emoção porque isso acontece com você acontece comigo e com qualquer pessoa porque nós precisamos de tratamento precisamos de acompanhamento para isso que eu estou dizendo para vocês não teve exemplo melhor da explosão do doutor Cícero vocês viram a forma descontrolada que ele ficou ele está defendendo as mulheres hoje aqui mas ele chamou um palavrão na cabeça da promotora com a juíza e depois ele disse eu sou homem tenho emoções julgue excelência doutor o senhor está com a palavra doutor Cícero por gentileza excelência doutor Dione o senhor está com a palavra doutor Cícero o senhor está sendo impertinente aqui na sessão o senhor continua com a palavra doutor devolva só o tempo excelência dois minutos doutor obrigado doutor vou fazer alguns complementos mas antes de tudo não posso deixar de registrar a vossa excelência doutora Lívia os meus registros as minhas sinceras homenagens aproveito que a senhora disse que sua mãe estava aqui em plenário para falar que vossa excelência aqui nesse judiciário assina com canetas de ouro sempre com muito brilho receba aqui as minhas sinceras homenagens muito obrigado doutor estendo do mesmo modo a acusação doutora Clise Omar doutor Márcio André doutor Cícero receba aqui as minhas homenagens vejo que aqui hoje temos jornalistas advogados muita gente estendo aqui as minhas sinceras homenagens hoje vamos julgar um crime um processo difícil complexo um crime grave mas é preciso registrar a importância de cada um que hoje se encontra aqui olho para a banca de defesa doutor Sandro doutor Daniel doutora Natália doutora Stephanie doutor Johnny ao Cássio que aqui também tem nos orientado nos auxiliado na autodefesa e quando olho para a banca de defesa me lembro das palavras de um brilhante advogado Francis Liz Bailey advogado norte-americano que dizia o seguinte que se ele tivesse uma escola para criminalista ele ensinaria todos a voar para que peguem ali os piores voos para que pegue tempos nebulosos com aves se rastejando pelo chão em clima chuvoso porque somente quem voltasse de lá saberia o que é ser um advogado criminalista se ver sozinho se ver com medo mas completar o percurso que lhe foi dado não é porque estamos sentados ao lado do réu que hoje tenho certeza que todos que estão sentados na banca de defesa sentem que também estamos sendo julgados mas na verdade nós estamos como o Carnelucci nos disse que a essência a maior essência do advogado é sentar ao lado do réu no último degrau da escada fora dos sentença e assim estamos hoje eu peço permissão para me aproximar dos jurados excelências vossas excelências são as pessoas mais importantes que hoje aqui se encontram não estão em número de sete por coincidência sete é o número bíblico sete falando de numerologia nós estamos aqui a falar de equidade de equilíbrio hoje vossas excelências vão julgar seus pares vossas excelências são as pessoas mais importantes que aqui se encontram e quando falo que vossas excelências aqui julgarão seus pares é porque hoje excelência nós vamos falar da vida humana não vamos falar aqui apenas de lei isso é só papel hoje nós vamos falar de emoção vamos falar do que existe em cada um de nós cada um de nós que a emoção que vive dentro de todos nós essa emoção essa violenta emoção é como se fosse um pavio um pavio a grande questão é quando acender é quem aceder é quem vai fazer acender cada um de nós tem um gatilho hoje só hoje aqui em plenário visualizamos excelências dois sinais de extrema emoção doutor cícero dali falou algo que ficou gravado ele falou que também é ser humano também se emociona há pouco fui xingado vocês viram que fiz perguntas sempre fui respeitoso como estou sendo como fui desde o início mas o pai da vítima me xingou xingou minha mãe acho que todos perceberam violenta emoção também e aqui ainda não estou falando da violenta emoção que diminui a pena não é isso eu estou falando que cada um de nós por qualquer motivo que seja existe um gatilho existe dentro de si esse pavio mas essa violenta emoção sobre isso tudo nós vamos aclarar mais adiante hoje eu quero iniciar minha preolação para falar a todos que não vim pedir absorvição não vim pedir absorvição e tudo que hoje vou pedir a vossas excelências é o que está de acordo com a lei assumi esse processo há aproximadamente quatro semanas não costumo pegar mais de um júri enquanto estou estudando para outro antes disso estava com outro júri muito complexo em outra comarca e assumi esse procedimento há quatro semanas atrás mais ou menos e quando assumi de imediato vi que era caso de condenação de imediato cheguei com o Cássio ele confessou para mim o mesmo que confessou para vossas excelências é por isso excelências que hoje não vim pedir absorvição e que isso fique muito claro muito claro porque a tese defensiva é de acordo com o que existe dentro do código penal então vossas excelências ao final quando foram perguntados foi explicado a quesitação ao final vai ser feita algumas perguntas e vocês vão responder sim ou não vossas excelências vão responder de acordo com a lei perfeito mas antes de tudo isso eu preciso é necessário excelências deixar muito claro que não houve premeditação isso é muito importante excelências porque abra o vídeo por gentileza não precisa nem abrir só os dois vídeos abre o primeiro depois o segundo excelência vejam esse é o carro quando estava estacionado vocês percebem que tem um outro carro preto na garagem correto tem dois carros correto abre outro vídeo por favor pausa pode pausar vossas excelências percebem que tem outros dois carros na chegada dele deixa rolando porque vai chegar o vídeo mas pode deixar rolando percebam que na chegada dele possuem dois carros na entrada logo o outro atrás ou seja no mínimo uma pessoa em cada carro desse não acredito que no mínimo uma pessoa dirigiu os três carros ali mas enfim porque isso é importante porque está sendo vendido há cinco anos para vossas excelências pela mídia pela acusação de que houve premeditação que ele entrou escondido foi dito pela acusação para vocês ele entrou escondido como ele entrou escondido pela porta da frente com a casa cheia eu digo cheia lembram que a avó falou aqui em juízo frente a vossas excelências a avó chegou aqui e deixou muito claro que quando ele saiu estavam na casa almoçando ele saiu primeiro com a Emily lembram que as testemunhas que aqui estiveram falaram que aquela casa ela costumava costumava com muita frequência as pessoas chegarem ali para almoçar os filhos para lanchar era uma data festiva tudo que estou falando a vossas excelências estou me baseando com provas não estou criando aqui argumentos estou provando a vossas excelências correto tudo que estou falando a vossas excelências está muito claro por que estou falando vejam o Cássio chegando dois carros na garagem olha a dificuldade que ele tem para estacionar e vejam onde ele estaciona vejam onde estaciona encostado na parede como de costume pausa por que encostado na parede porque como mencionou todas as testemunhas que aqui hoje estiveram outras pessoas ali chegavam lembram que eu perguntei se era comum o carro parar do lado atrás etc porque embora fosse ali uma vila de apartamentos bom é comum que outras pessoas parem atrás você vai chamar tira lá o carro para eu tirar daqui parou na lateral vocês viram a dificuldade que ele chegou quem premedita estacionaria o carro dentro essa primeira pergunta que peço para vossas excelências fazerem para si como o doutor june deixou muito claro ele foi anteriormente na casa do pai estava armado saiu com ela no carro se tivesse premeditado não seria mais razoável levar para outro local e praticar o crime que supostamente foi premeditado ele voltou para casa ele voltou para a residência pergunto de novo a premeditação excelências outro ponto que aqui precisa ser muito bem esclarecido é que foi vendido aqui que ele roubou o carro da vítima que ele pegou o carro e foi embora após a execução vocês viram coloca lá no vídeo rapidamente só pausado mesmo vocês percebem que ele chegou no carro da vítima como que vou falar que ele roubou o carro da vítima para ir embora se ele chegou no carro da vítima foi esclarecido por ele que ele retornou para casa ele retornou para a casa de Emily a pedido dela porque eles tinham reatado eles não estavam separados não é ah ele não aceitou o fim do relacionamento ah ele não aguentou e praticou o crime não foi isso excelências eles reataram se eles estivessem separados porque ela pegaria na mão dele na saída o pai falou que eles seriam desmandados se eles estivessem separados excelência porque ela daria o carro para ele para ele sair e retornar eu preciso deixar muito claro porque essa história de premeditação é algo que não existiu passado isso passado compreendido e sei que ficou muito bem compreendido que não houve premeditação ah tem mais um ponto que é interessante Cassio esclareceu que ele estava fazendo a mudança coloca no depoimento da Graziella a Graziella deixou muito claro que ela tinha avistado ali o Cassio no momento da mudança o irmão ele chegou até a apresentar o irmão dele porque não foi uma ida só excelências quando eles optaram decidiram morar em casas separadas permaneceram juntos mas em casas separadas quando eles optaram em fazer isso ele pediu ajuda do irmão para que o irmão tirasse as coisas da residência e levasse para o apartamento então eles fizeram várias voltas ele e o irmão ele e o irmão várias voltas várias voltas e no último que é esse retorno da filmagem eu acredito que vossas excelências tenham vídeo por cinco anos esse vídeo dele entrando e ele saindo com a arma mas isso tudo eu vou chegar lá mas tenho certeza que vossas excelências visualizaram por cinco anos a demonstração de que foi premeditado porque ele chegou à escondida então estou deixando claro que não houve premeditação esse é um ponto isso é algo que precisa ficar muito claro eu gostaria exibe por favor as mensagens como eu disse excelências eu não vim aqui falar aí pode deixar primeiro eu não vim aqui pedir absorvição não vim vou fazer uma pergunta para que vocês se questionem no íntimo de vossas excelências o homicídio foi por traição se perguntem vou explicar por que o doutor Johnny de maneira muito clara brilhante como sempre deixou claro que no mínimo sete situações ocorreram em um único dia sete situações deixou isso muito claro não foi excelências eu já respondo o motivo do crime é a traição excelência tudo começou o Cássio quando a doutora perguntou ao Cássio o que aconteceu no dia do fato ele falou excelência eu posso voltar um dia antes posso explicar o que aconteceu no dia anterior eles estavam bem saíram inclusive com a avó foram jantar foram beber lembram que Cássio deixou claro a avó deixou claro a Kelly deixou claro todo mundo deixou claro saiu com a família decidiram ir para outro local beber com uma amiga ao retornar na madrugada eles eram noivos eles eram noivos ao retornar na madrugada o Cássio entrou no banheiro Emily deitou foi dormir Cássio visualizou saiu do banheiro foi mijar ele deixou claro quando retornou visualizou o telefone piscando era uma ligação ligação do ex-namorado Cássio atendeu não falou nada e foi visualizar o telefone não sei quem é casado aqui mas eu acho que isso não é algo completamente absurdo de se imaginar que em um relacionamento o parceiro ou parceira não iria ver a partir do momento que na madrugada o ex-companheiro está ligando não estou e volto a repetir não estou falando que isso é carta branca para disparar efetuar disparos em ninguém mas eu estou precisando que vossas excelências compreendam tudo tudo o que ocorreu naquela noite ele pegou a mensagem ele pegou troca de conversas fotos pegou tudo tudo absolutamente tudo ele não dormiu lembram o que ele disse fiquei chorando do lado dela ele ficou ao lado da vítima chorando por ter descoberto uma traição ele não só diz que não falaram para ele ele viu não falaram para ele ele viu foto conversa tudo pela manhã ele conversou e falou para a Graziella a prima dela eu queria deixar muito claro vossas excelências que a defesa é por isso que nós não arrolamos testemunhas arrolamos uma testemunha de defesa só que era o dono do apartamento e todas as outras nós aproveitamos das testemunhas de acusação por quê? porque nós sabemos que isso é reviver esse fato triste e nós não queríamos nós queríamos preservar o psicológico de cada uma das testemunhas que são familiares que hoje aqui estavam nós aproveitamos de todas as testemunhas foram acusação e nós aproveitamos para que vinha a inquirir o dono do apartamento só foi arrolado uma testemunha a mais porque ele nunca tinha sido ouvido ele sabia como vocês viram de situação irrelevante eu preciso fazer esse adendo para que vossas excelências consigam compreender na manhã ele foi conversou com a Grazela prima doutor Johnny deixou muito claro aqui a mensagem o depoimento dela falou para ela que tinha descoberto sobre o Rafael chegou a mencionar tudo que ali aconteceu e quando retornou falou para a Emily o que tinha acontecido ela esclareceu ela deixou claro que não queria que falassem para outras pessoas porque senão ele perderia inclusive a amizade dela e com razão porque ele ia expor ela por isso que ele mentiu quando ele foi com o pai e não falou um real motivo porque ele expor foi um pedido dela mas o fato dele não ter exposto ela por consideração para o pai e um pedido dela não significa dizer que ele não pegou as mensagens olha a Emily falando a Emily falando para a Kelly que merda o Cássio pegou as fotos no meu celular os prints as conversas que merda e aí puta que pariu fuçou e achou e agora acabou acho que sim conversamos por que estou expondo vejam o horário está meio apagado mas foi 14 e pouquinho 14 e 30 14 e pouquinho por que estou expondo isso para vocês e nós vamos chegar lá porque na verdade muito embora ele não tenha informado o pai do que verdadeiramente aconteceu o que ele encontrou para preservar o pedido dela a própria Emily isso daqui foi ela que falou para amiga excelências após ter descoberto após a Emily ter falado eu gosto de outra pessoa eu gosto eu gosto dele eu gosto do ex-namorado ela falou após isso no dia dos pais vocês viram que Cássio completamente desestruturado falando do pai aqui no dia dos pais eu lamento muito a perda da família da Emily lamento muito mas o dia dos pais também era um dia difícil para Cássio ele deixou muito claro os motivos o porquê ele falou que não queria ir para a casa do pai eles tinham acabado o relacionamento ele estava numa fossa numa merda ele deixou muito claro aqui o mundo tinha desabado ali naquele momento e ela pediu para que eles fossem até a casa do pai a Emily pediu para ir à casa dos pais porque era para dar uma satisfação e eles deram satisfação o pai deixou claro aqui o pai chegou aqui diante de vossas excelências e esclareceu sim que eles tinham dito que ia acabar agora tem um ponto que é muito interessante o pai chegou na frente de vossas excelências e mencionou que ele em uma conversa com ela e com ele falou que era para pensar se fosse para acabar era para acabar numa boa se fosse para voltar era para ele para eles ali fazerem para conversarem de maneira tranquila e de se decidirem não se sabe o certo a conversa o teor da conversa o certo o teor da conversa do pai com a Emily ou do pai com o Cássio ele esclareceu o que pediu para conversar e etc e tal talvez até se entenderem Cássio deixou muito claro aqui que saindo da casa do pai saindo da casa do pai a Emily pediu para estacionar tiveram ali uma conversa na qual foi reatado o relacionamento reatado o relacionamento baixe um pouquinho por favor reatado o relacionamento olha aí o que ela falou disse que gostava do Rafa não acredito acredite ele deve estar muito mal quem está muito mal o Cássio porque ela disse que gostava do Rafa baixe um pouquinho por favor tudo que estou falando com vossas excelências é prova nos autos não estou aqui especulando nada vejam só deixa aí primeiro o que aconteceu naquele momento que ela saiu da casa do pai conversou com ele e decidiram permanecer no relacionamento e foram alugar o lugar porém permanecer o relacionamento baixe um pouquinho permanecer pode baixar permanecer aí parei permanecer no relacionamento baixe mais um pouquinho permanecer namorando tá permanecer namorando mas em casas separadas vejam só primeiro terminei depois conversamos e vai ficar cada um na sua namorando ainda mas isso não vai durar a acusação veio com vossas excelências vendeu uma história de que tinha acabado o relacionamento e que ele não aceitou o fim do relacionamento eles reataram olha ela falou veja o horário tá muito apagado mas foi nesse horário de 14 e pouco e vou explicar o porquê foi 14 e pouco mas eu quero que vossas excelências consigam visualizar ela falando que continuou namorando não tinha fim de relacionamento eles reataram porque no carro quando o Cássio chegou aqui em vossas excelências foi homem pra falar pra vossas excelências o que fez quando fez como fez ele disse que no momento do carro do veículo naquele momento a Emily pediu para que eles retornassem mas que continuariam namorando juntos em casas separadas ele aceitou ele falou que era tudo que ele queria lembra que ele falou aqui era tudo que eu mais queria ele aceitou por óbvio que ele aceitou ele baixou ali toda a guarda ele ali se entregou novamente relacionamento era um noivado mais de dois anos ele se doou e ali naquele momento que ele decidiu retornar reatar o relacionamento ele aceitou sim a traição porque assim eu peço venha por mencionar em pontos tão sensíveis mas eu acredito que com as mensagens da própria Emily pra Kelly ficou muito claro que teve sim a traição ele descobriu e ele aceitou vejam no primeiro momento e agora nós já estamos falando do segundo ele aceitou ele falou que iria reconquistar mesmo ela falando que gostava de outra pessoa que ele iria reconquistá-la foram alugar o lugar chegaram juntos o dono do apartamento chegou aqui deixou muito claro foram alugar um lugar juntos porque tinha vocês viram a preocupação o próprio dono do apartamento deixou muito claro aqui que a Emily se preocupou inclusive com a janela ali porque a janela não tinha coxina e ela falou que ele era policial e tudo mais quem falou aqui foi a testemunha foi a testemunha eles chegaram como casal ali porque ainda era um casal eles tinham reatado o relacionamento quando foi excelências por volta de uma e meia duas horas vocês lembram do momento da conversa duas e pouquinho está muito apagado mas vossas excelências visualizaram nas primeiras mensagens duas e trinta mais ou menos o que aconteceu o Cássio retornou para a casa gêmea para lhe deixar sabe porque ele entra ele chega ele não roubou o carro dela sabe porque ele está voltando no carro dela porque ela pediu para que ele retornasse para a sua residência eles tinham reatado excelências o relacionamento ela pediu para que ele retornasse ou por qual razão ele sairia no carro e retornaria porque ele estava fazendo ali as mudanças fazendo ali as mudanças fazendo as mudanças pegava as coisas levava para o apartamento pegava as coisas ia para o apartamento ele falou para a família dela inclusive quando ele retornou lá que estaria indo para o apartamento e etc então todos sabiam inclusive aonde ele iria morar como ele iria premeditar isso então excelências quando ele retornou sobe lá o que aconteceu lembram que eu falei que ele estava fazendo a mudança tinha deixado ela e tal olha o que a Emily falou não conversamos muitos bem bem ele não está quando ela perguntou ele está bem bem ele não está ele está mal né ela pergunta bem ele não está mas é melhor assim melhor mesmo você está com ele agora não ele foi na casa do irmão ela falou que ele foi na casa do irmão vocês lembram o que foi que ele falou aqui que ele foi para a casa do irmão porque estava ajudando a fazer toda a mudança e etc e tal e no retorno quando ele voltou ali próximo das 5 horas ele retornou ele retornou porque ela tinha pedido para ele ficar na casa para ele eles ficariam em casa separadas isso é indiscutível ela deixa claro mas ela pediu para ele retornar por isso que estava no carro dela foi por isso que estava no carro dela excelências porque ele estava porque essa informação é muito importante é porque ela tinha aceitado reatar o relacionamento na verdade ela sugeriu e ele aceitou há uma situação aqui que eu gostaria de deixar muito claro que teve uma aceitação da situação uma aceitação da traição uma aceitação de toda a situação que ocorreu coloca no depoimento da Grazella por favor de toda a humilhação baixa um pouquinho lá coloca lá na hora que ele fala vai baixando é na segunda página ficou muito claro as testemunhas deixavam claro aqui para vossas excelências que ele todas as amigas sabiam que falavam que ele tinha uma dependência emocional uma dependência alguns falaram aqui que era um abuso ali já até excessiva vou falar disso adiante mas a psicologia estuda o que a gente chama de amor patológico ou limeriência mas vamos falar disso mais adiante e por que eu estou falando isso a vossas excelências porque vejam aqui essa Grazella falando Cássio continuava fazendo a mudança dele ocasião em que viu um irmão dele Cássio disse olha esse é meu irmão foi o que ele disse lembram? sobe um pouquinho foi o que ele disse foi o que ele disse sobe mais sobe mais sobe mais sobe mais deixa aí deixa aí tudo que nós estamos apresentando eu volto a repetir é com provas são com elementos de prova tá são com elementos de prova Cássio quando estava retornando já e agora eu volto para o dia dos fatos para o momento dos fatos Cássio quando estava retornando ele estacionou o carro ele desce de fato com uma mochila uma sacola duas sacolas falam muito da mochila ele estava armado e etc e tal ele desceu com uma mochila duas sacolas ele realmente desceu porque ele iria ficar na casa dela estava na mudança não existe essa história que ele foi com uma mochila porque estava com a arma porque estava premeditando ele tinha terminado a mudança ele falou aqui o dia todo no sol vejam vossas excelências imaginem vossas excelências com a cônjuge de vocês encerrando o relacionamento por traição porque traíram vossas excelências e no mesmo dia parte trair não há motivo de matar eu fiz o registro da DDPF 779 do STF doutor e causa nulidade gerar constrangimento quebra de princípio do direito à vida igualdade de gênero fiz o registro no início o Erlan registrou fiz o início da minha fala quer dizer que pode matar por trair excelência eu gostaria que a senhora a vítima eu gostaria que a senhora estou fazendo uma parte doutor ela está na parte estou fazendo uma parte que fique registrado é abominável esse tipo de conduta falta de técnica falta de respeito a imagem e a memória da vítima assassinando a reputação vou falar no tempo e a doutora vai devolver violenta emoção porque traiu ele disse que foi porque ela falou a respeito do pai e da mãe o relacionamento já tinha encerrado então aqui nós estamos pedindo para registrar de acordo com a DPF 779 qualquer argumento que viole a integridade da vítima princípio da proteção integral da vida da memória da vítima da igualdade de gênero e da dignidade da pessoa humana o STF o plenário já declarou inconstitucional sobre pena de nulidade que fique registrado por essa parte do Ministério Público e que não se leve em consideração que a doutora nem é crime doutor não está no código penal não devolva somente acréscimo de dois minutos excelências a DPF fala de legítima defesa da honra qual foi a primeira coisa que falei para vossas excelências eu não vim pedir absorção não vim repito não vim pedir absorção lembra que eu falei que eu peguei o processo quatro semanas atrás e quando vi falei que era caso de condenação não vim pedir absorção não vim falar de traição não estou aqui de longe pedir desculpas da família peço novamente porque não estou aqui me utilizando disso para falar que tem carta branca para se matar mas em uma somatória quer uma parte doutora? doutora o advogado está com a palavra doutora ela está pedindo uma parte não, não, não o senhor está com a palavra doutora Clisomar por favor garante a palavra do advogado obrigado excelência obrigado excelência doutores eu aqui hoje não posso me furtar de apresentar a vossas excelências a somatória de situações que ocorreram eu não tenho como eu não posso omitir uma situação altamente relevante porque como eu mostrei para vocês se eu simplesmente se vossas excelências que leram a mensagem que ela mandou qual é a compreensão que vocês têm se eu não tivesse falado de traição o que vocês iriam compreender? não estou volto a repetir aqui mencionando em traição para pedir absorvição não estou mas é um fato que está comprovado na mensagem que ela mandou para a amiga vossas excelências precisam compreender que quando ele voltou porque ela pediu para retornar ele deixou muito claro que chegou ela estava dormindo ela ali estava dormindo deitada ele chegou colocou a arma na escrivaninha o promotor deixou aqui muito claro que a cama ficava aqui a entrada era aqui lembram? e que aqui a cama a entrada ficava aqui e a cama na frente tinha uma escrivaninha na proximidade na qual ele deixou a arma aonde estava o celular dela carregando ele deixou claro aqui ele começou a mexer ali no telefone volto a repetir é necessariamente abusivo da parte dele ter mexido no aparelho do telefone após ter descoberto o que descobriu no dia anterior? é completamente inaceitável ele ter mexido no telefone após ter acontecido no dia anterior ele baixou a guarda ela pediu para ele retornar ela tinha acabado pela manhã depois do meio dia depois da conversa com o pai ela pediu para retornar reataram o relacionamento ele acreditou que ele perfeitamente poderia viver novamente aquele relacionamento aquilo que ele sempre se doou aquilo que ele sempre acreditou ele falou o que que amava falar de amor hoje é muito complicado nós estamos falando de um crime grave uma situação complicadíssima mas nós não podemos nos furtar do que aconteceu quando ele ali estava na casa que viu aquelas mensagens e começou a discutir ele mandou perdoe-me porque ele deixou claro que primeiro mandou mensagem para Kelly porque ele viu essa conversa lá volte na conversa lá ele viu a conversa que ela estava tendo duas e pouco da tarde ele voltou para lá dezessete e pouco então ele além de ter visto a mensagem as conversas dela com o ex que ele deixou muito claro ele também viu o que ela estava falando para ele para Kelly viu a mensagem que não vai durar vai baixando lá disse que gostava do Rafa sobe lá sobe lá sobe 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 pode subir você acabou o relacionamento não está bem mas fazer o que baixa primeiro terminei depois conversamos e vai ficar na sua namorando ainda mas não vai durar ele leu isso tudo e depois ele mandou realmente mensagem e quando após ele está mandando mensagem na hora que ele estava mandando mensagem aqui no telefone ela estava acordando foi quando começou uma discussão uma discussão rápida uma discussão explosiva mas rápida na qual naquele momento naquele momento na somatória de absolutamente tudo que foi dito a vossas excelências ela tocou em um dos pontos mais sensíveis para Cássio que vossas excelências viram aqui você vai acabar igual seu pai só quem estava lá eram eles foi o que ele ouviu não foi o que ele descobriu no dia anterior não foi o que ele descobriu no dia foi uma somatória de coisas lembram que eu falei que cada um de nós tem um pavio cada um de nós tem um pavio há pouco vocês viram a emoção inflamando há pouco há poucos minutos cada um de nós temos um pavio a questão é quando acender embriagar-se excelências nas emoções mais fortes de um relacionamento não é algo inimaginável vejam o que o doutor Johnny deixou muito claro ele descobriu as mensagens no dia anterior passou o dia a noite chorando ao lado dela na manhã seguinte na manhã seguinte ela terminou falou que gostava de outra pessoa pediu para ir na casa dos pais casa dos pais do pai que ele falou que era um dia dificílimo para ele saída de lá ela voltou pediu para que ele retornasse reatasse mas que morassem em casas separadas só o fato de falar vamos voltar ao relacionamento mas vamos morar em casa separada namorando já é um motivo para te deixar louco tu já acabou de descobrir as mensagens anteriores e aí a tua companheira fala mora em outra casa vamos continuar namorando mas mora em outra casa porque assim é melhor passou o dia todo fazendo mudanças quando ele chegou na casa novamente já nesse retorno ele pegou a mensagem de novo mexeu no telefone e pegou a mensagem de novo seis pontos e ao final ela falou você vai acabar igual ao seu pai após a discussão é claro será que nós podemos e eu pergunto a vossas excelências será que nós podemos estar falando aqui de violenta emoção se fosse o contrário se ela tivesse ali ou que uma mulher ali tivesse descoberto com a arma e tivesse ali executado poderíamos falar nas mesmas circunstâncias porque quem de nós pode controlar as emoções quem de nós em um dia é tenebroso quem de nós em um dia dificílimo com briga de casamento o filho ficou de recuperação no momento que tu queres fazer uma viagem tu tá atolado de coisas péssimas na tua vida e tu bateu o carro ali e tu não perdeu a cabeça quem de nós não em algum momento chegou com o chefe chato ali em cima falando coisas pesadas e pediu demissão ou não teve pelo menos essa intenção de assim o fazer abre o artigo 121 vejam marcam pra mim o parágrafo primeiro matar alguém excelências é crime e possui a sua pena sim volto a repetir eu não vim pedir absorvição mas o próprio código que condena traz a diminuição da pena se o agente comete o crime impelido de motivo relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção o que é violenta emoção perguntei a vossas excelências se fosse uma mulher nas mesmas circunstâncias ela estaria ali diante da violenta emoção excelências a violenta emoção ela traz uma causa significativa de perturbação da saúde mental significativa significativa perturbação da saúde mental e volto a repetir com ele foram sete circunstâncias foi as mensagens que ele descobriu no dia anterior não foi a mensagem que ele descobriu no dia não mas isso pode justificar uma violenta emoção não estou perguntando se isso é carta branca para matar porque não é não é e ele confessou e sabe que vai cumprir pena não é mas vocês estão vendo que o código deixa muito claro que há uma diminuição de pena nessas circunstâncias excelências deixa muito claro que a diminuição da pena pela violenta emoção ela é própria e será que todas as circunstâncias que decorreram dela eu não estou falando da mensagem que descobriu eu não estou falando da menção que ela fez do xingamento que ela fez para ele da mensagem que ele viu no dia anterior depois vamos ter cuidado deu merda xerife eu não estou falando disso eu estou falando a somatória de tudo isso pode justificar uma violenta emoção porque excelências a condenação pela violenta emoção eu preciso que compreendam que ela não tira a característica do crime é homicídio condenar ele pela violenta emoção não quer dizer que ele vai sair aqui pela porta da frente 15 minutos doutor e mais uns acréscimos perfeito doutor sem problema não quer dizer que ele vai sair pela porta da frente não ele vai continuar condenado e vai cumprir a pena dele o que estou pedindo é para que aplique a lei o que o código vem nos dizer vem nos aclarar será que teve violenta emoção pergunto a vossas excelências não foi unicamente uma mensagem não foi uma única circunstância foi a somatória de absolutamente tudo a somatória de absolutamente tudo a Kelly volta lá no depoimento da Kelly a Kelly falou que isso não é saudável lembra ela falou aqui no depoimento acho que todos lembram mas ela esclareceu no depoimento dela nas mensagens desculpa nas mensagens nas mensagens que ela trocou ela deixa muito claro acham lá isso não é isso não é normal olha meu Deus isso não é saudável de fato isso não é saudável isso nunca foi saudável o amor patológico ele não é saudável mas quem de nós pode dizer que um dia não pode sofrer a dependência emocional a dependência por outra pessoa quem de nós pode dizer que nunca vai sofrer não é saudável não é saudável não é saudável mas nós não dissemos que era o doutor o doutor cícero veio dizer aqui que ele não é santo ninguém está falando isso ele praticou um crime precisa ser condenado por isso e ele tem ciência disso ele pediu desculpa diante de vossas excelências mas o que é preciso ficar muito claro é que a violenta emoção somada ao gatilho aquele disparo o momento que foi efetuado os disparos foi uma somatória de circunstâncias excelências eu preciso pincelar sobre a fisiologia do nosso sistema nervoso o nosso cérebro ele é dividido excelências em dois hemisférios em um do neocórtex ele ali vai cuidar das nossas funções mais racionais lógicas mas nós temos também um sistema límbico que é o que cuida do que cuida das nossas emoções e esse sistema límbico ele protege ele nos protege e cuida das nossas emoções quando ela fala isso não é saudável porque não era nunca foi nunca foi o nosso cérebro lá quando nós estamos falando aqui do sistema límbico nós temos duas amídolas que são pequenas como se fossem duas amêndoas que ela está ali ligada às nossas emoções humanas existe um neocientista Daniel Goleman que ele traz uma referência que chamamos de sequestro das amígdalas e o que significa o sequestro das amígdalas o sequestro das amígdalas é quando o nosso emocional ele sequestra todo o nosso sistema racional e faz com que nós não possamos tomar decisões ações mais humanas mais racionais isso não ocorre só porque foi disparado porque foi puxado o gatilho não mas quem de nós já não passou por uma situação de extrema emoção nesse sentido vocês viram aqui vários momentos eu estou dando exemplos a vossas excelências vários momentos em plenário que isso ficou muito claro e é preciso vai no artigo 26 e é preciso que fique claro a vossas excelências que como eu volto a repetir a vossas excelências não vim pedir absorvição grifo o parágrafo primeiro eu não vim pedir absorvição foi um crime horrível lamento demais o que aconteceu mas vejam também após compreender que não houve premeditação após compreender que não houve premeditação que teve violenta emoção sim vejam o que que fala o parágrafo primeiro do artigo 26 a pena pode ser reduzida pode ser reduzida de um terço se o agente em virtude de perturbação de saúde mental perturbação de saúde mental perturbação de saúde mental aqui nós estamos falando da inimputabilidade da semi-inputabilidade o nosso sistema penal o nosso código penal ele traz um sistema biopsicológico para falar da inimputabilidade da semi-inputabilidade peço desculpa aqui até pela técnica até uso alguns termos técnicos para poder compreender por que biopsicológico por que biopsicológico biode biológico e a inimputabilidade está ligada ao desenvolvimento mental incompleto antigamente chamada de oligofrenia o doente mental eu não falei que ele é doente mental não foram feitos os exames que foi solicitado a ele realmente não foi feito mas nós não pedimos para fazer o exame psicológico nele e não foi feito porque ele não quis porque nós pedimos só que fica muito claro e nós não pedimos para falar que ele é deficiente mental porque não é o inimputável ele não pode cumprir pena não pode ser condenado porque ele não é responsável pela conduta a semi-inputabilidade conhecida como diminuição da pena aqui é uma a gente está falando da semi-inputabilidade nós estamos falando do que? lembra que eu falei biopsicológico biode biológico e psicológico da perturbação da saúde mental e qualquer um de nós pode ter o psicológico uma perturbação da saúde mental a ponto de fazer como o doutor Diony deixou muito claro aqui não é porque você ali dirigiu um veículo por exemplo em alta velocidade que você não vai estar ali respondendo qualquer um de nós qualquer um de nós pode passar qualquer um de nós pode passar por situações que de fato de fato tenha e eu pergunto a vossas excelências o que é a perturbação de saúde mental ele teve uma perturbação de saúde mental naquele momento momentâneo a acusação falou aqui que ele mentiu que ele não lembra que ele sabe de tudo que ele mentiu e tudo tudo que ele falou vocês viram com provas mas é possível visualizar que naquele momento é preciso visualizar que naquele momento ele com a saúde mental abalada aqui é uma redução de pena viu ela com a saúde mental completamente abalado praticou a conduta foi um lapso momentâneo foi um lapso momentâneo de perturbação da saúde mental mexeu com a memória do pai naquele momento excelências aqui volto a repetir não é carta branca para matar não é e vossas excelências se assim votarem se acatarem a tese da defesa não estão aqui falando que é carta branca para matar eu não vim aqui para defender feminicídio violência doméstica nada disso estou defendendo a lei e os fatos porque vocês viram que foi vendida uma premeditação que não teve foi vendida que não teve violenta emoção porque ele premeditou não, ele não premeditou e teve violenta emoção como vossas excelências aqui visualizaram fora tudo isso excelências é muito necessário compreender quando nós falamos de saúde mental o doutor Johnny falou aqui um ponto que me foi interessante quem assistiu o Fantástico ontem deve ter visto que teve um policial que entrou e matou com tiro de fuzil companheiros e no Fantástico qual foi a reportagem doutor o senhor não pode fazer menção a matérias jornalísticas perdoe-me perdoe-me vou mencionar aqui o que é de conhecimento público acho que em Macapá todos lembram que há certo tempo um policial entrou na igreja Nossa Senhora de Fátima deu um tiro na cabeça ano passado um policial penal se matou dentro do do Iapem dois anos atrás teve um policial civil que matou executou um jovem doutor isso tudo também é matéria jornalística desconhecimento público mas tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem excelências o que precisa ficar muito claro é que os policiais todos os policiais passam por muita tensão sem saber se irão trabalhar e retornarão para casa será que isso pode ter somado as outras sete circunstâncias será que o psicológico dele que ficou claro aqui em comprova documental que ele estava numa escala excessiva ele não dormiu no dia anterior ele descobriu as mensagens não dormiu naquele dia pela manhã tinham acabado ela falou que gostava de outra pessoa eles foram para a casa do pai no dia mais difícil da vida dele conversaram com o pai retornou ela falou sugeriu para que eles continuassem namorando em casas separadas reataram o relacionamento ele voltou pegou ali aquelas conversas novamente ela xingou a memória do pai e somado a escala excessiva é motivo suficiente para a violenta emoção que expliquei anteriormente e para a perturbação da saúde mental não estou pedindo excelências a absorvição não é isso estou pedindo a aplicação da lei estou pedindo a aplicação da lei ao final vai ser feito aqui excelências um questionário e nós chamamos de quesitação a primeira pergunta que vai ser feita a vossas excelências é se é sobre a materialidade se Emily foi ali é 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 de arma de fogo vocês vão responder que sim porque foi vossas excelências vai ser perguntado a vossas excelências aqui sobre a autoria foi Cássio que disparou vocês vão responder que sim foi vai ser perguntado a vossas excelências se vocês absorvem ele lembra que eu falei no início eu não vim pedir eu não vim pedir absorção não vocês não vão absorver eu não vim pedir absorção mas vai ser feito duas outras perguntas posteriormente vai ser feita a pergunta se ele agiu sob domínio de violenta emoção vossas excelências vão responder que sim vão condenar ele condenar ele mas reconhecendo a violenta emoção vai ser perguntado a vossas excelências se no momento do no momento do fato ele teve uma perturbação de saúde mental grifa de novo lá olha o que a lei está falando lá perturba em virtude de perturbação de saúde mental vossas excelências vai falar que sim vão falar que sim porque está na lei está na lei a mesma vossas excelências vão condenar vossas excelências vão condenar mas vão condenar aplicando a lei a mesma lei que o condena vai ser perguntado também excelências se o motivo foi cruel aqui eu me remeto vai no laudo como o doutor Johnny deixou muito claro a crueldade não é algo que se especula o laudo é algo que se prova e o mesmo laudo que o promotor veio trazer as vossas excelências eu vou aí acabou de abrir lá o laudo não não ao lado ao lado aí eu acho que é lá o laudo doutor seu tempo está esgotando tenho quanto tempo ainda excelência seis minutos tranquilo tranquilo estou encerrando já ela acabou de abrir quando olha só olha o quesito terceiro se a morte foi produzida por meio de veneno fogo explosivo tortura por outro meio insidioso ou cruel vai lá na resposta isso é a quesitação para o perito olha lá o que o perito fala não olha quem está assinando lá dois peritos a crueldade não é algo que se especula não é algo que vem aqui forçadamente apresentar vossas excelências igual as outras teses de acusação é algo que se prova e tudo que estou apresentando a vossas excelências eu estou provando então quando for perguntado se foi por meio cruel de acordo com o laudo o mesmo laudo que o promotor pediu para condenar vossas excelências vão falar que não porque não teve crueldade porque dois peritos falaram que não teve crueldade vai ser perguntado a vossas excelências se o crime foi praticado em razão dela ser mulher pelo feminicídio há duas correntes eu não vou explanar muito até pelo meu tempo mas eu entendo que o feminicídio é quando você acaba praticando o crime na condição da mulher ser mulher não pela relação doméstica ou algo do tipo naquele momento se fosse um amigo se fosse um homem ele teria feito a mesma coisa naquele estresse absurdo que foi feito ali eu entendo que não teve feminicídio mas vossas excelências assim vão melhor poder decidir quando foi apresentado a vossas excelências essa aquisitação e logo após vai entrar uma nova classe de aquisitação que é quanto ao crime de fraude processual não teve fraude processual excelências vai lá no depoimento não teve depoimento não teve fraude processual aí aí olha outras pessoas entraram na casa lembram que foi dito reafirmado aqui que outras pessoas entraram para ajudar e etc olha aqui o que o Pedro fez encontrou sob a cômoda do quarto um estojo de projetos em meio a outros objetos dispostos de momento em que recolheu neste ato e apresentou para tomar as providências baixa um pouquinho lá porque eu acho que tem a foto do projeto ele achou olha outra pessoa entrou achou uma bala e apresentou na delegacia outras pessoas ali entraram pegue o depoimento do acho que é Daniel outras pessoas entraram na residência eu entendo que não teve fraude processual vossas excelências quando for quesitado se teve o crime de fraude processual vossas excelências vão dizer que não eu já me encerrando já me encerrando eu gostaria aqui excelências de pedir a condenação do réu e eu não vou nem falar aqui de uma condenação justa não é isso que eu vou falar é muito difícil esse júri é muito difícil para cada um de nós eu estou pedindo uma condenação de acordo com a lei estou pedindo uma condenação de acordo com a lei obrigado obrigado doutor então nós vamos dar continuidade a esta sessão de julgamento tá eu peço aqui a compreensão de todos o horário já estamos bem próximo das 10 da noite quase 22 horas é óbvio que nesse momento o cansaço né ele atinge a todos indistintamente tanto os profissionais que estão aqui a presidência os jurados todos oficiais de justiça aos profissionais da imprensa não há quem não esteja cansado né mas como nós percebemos que era possível este júri terminar ainda nesta data nós optamos por não é em geral quando tem um júri que a gente percebe que vai demorar mais de um dia por volta das 8 9 da noite nós encerramos os trabalhos para reiniciar no dia seguinte não é o caso me parece não é o caso não é que me pareça que não é o caso desse julgamento né porque nós também sabemos que esse confinamento de jurado em hotel essa estrutura toda além de ser bem complicada e bem desgastante né existem também outras implicações enfim que não convém aqui ficar enumerando mas que vossas que todos os profissionais que trabalham com o tribunal do júri sabem muito bem quais são essas implicações então assim a gente vai prosseguir a sessão tá vou perguntar agora para o ministério público se fará fará uso da palavra independentemente de fazer ou não uso da palavra em réplica o fato é que chegamos nesse momento já quase no final do julgamento e o cansaço já bate então nós vamos não adianta querer apressar agora né nós vamos continuar talvez agora num ritmo um pouco menos acelerado em razão exatamente desse cansaço de todos mas vamos prosseguir tá doutores doutora Clisio Mar doutor Marco Valério que são membros do ministério público farão uso da palavra em réplica bom excelência boa noite né estamos retornando o ministério público de comum acordo com assistente de acusação entendeu que os jurados estão aptos ao julgamento razão pela qual nós não vamos à réplica tá ótimo eu peço então o esvaziamento do plenário uma vez que não haverá réplica de igual modo não haverá réplica tá